O que? Tá azul, não acredito! Vocês viram isso? O que é isso? Aconteceu uma bomba aqui, caiu uma bomba aqui agora. Opa galera, aqui não é pra eles, seja bem-vindos a mais episódio de... MONEYCRAFT! Não entre no portal Errado! É! Gente, vocês gostaram muito, mas muito mesmo do episódio passado, eu resolvi trazer mais, se vocês apoiarem mais, 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 deixando aquele likezão eu posso trazer mais pra vocês. Mas lembrando, compartilhe o vídeo também pros seus amiguinhos e também gente, se inscreva no canal pra não perder nada, tem gente que não tá se inscrevendo e também não está clicando no sininho pra receber as notificações, tá? Youtube é muito bugado, se inscreva, ative o sininho pra não perder os vídeos. Lembrando vocês que eu sempre posto 11 e meia e 16 horas vídeo no canal, então assim, até o sininho não pode nos enganar, né gente? Até o sininho tá tentando nos enganar, ou é o portal ou é o sininho, haha! Então, eu estou pensando aqui, gente passei por aqui, tem lindos portais aqui na minha frente, pra onde esses portais vão me levar? Será que vai ser pra um local legal? Lembrando que, se eu vacilar, se eu fizer alguma coisa errada, vocês já sabem né? Vocês já sabem o que vai acontecer coisa ruim vai acontecer então eu não quero que venha coisa ruim por enquanto galera, eu estou somente com uma tocha na minha mão e mais 5 cenourinhas é tipo 3 pães e 5 peixinhos lá que Jesus foi, multiplicou os pães e os peixinhos então, vamos tentar fazer aqui alguma coisa bem interessante, né? Nessa multiplicação espero que seja uma boa multiplicação será que eu vou nesse portal azul? tá bonito o portal agora, hein? olha aí, olha esse portal aqui que cor bonita eu acho que é o simples eu tenho uma leve impressão de que esse simples aqui vai ser melhor pra gente bora galera eu estou no mundo Five Nights at Freddy, portal você me trouxe pra cá eu sempre odiei ir nos mundos de portais Five Nights at Freddy, porque eu sempre sofri eu sofria sempre, era muito terrível ai ai ai, tá escutando isso gente que medo isso aqui é o Freddy, né? é o Freddy, acho que é o Freddy faz pizzeria tá, eu tô vendo que tem câmeras por toda parte eu vou iluminar esse lugar, né? porque eu não sou boba porque eu não vou ficar por aqui no escuro o que que é isso aqui? uuuh, que louco agora eu vou ali daquele outro lado gente, tô precisando do banheiro é, tô precisando, ó o que? que negócio chique é esse? gente, isso aqui é muito chique galera ó, imagina você tá aqui fazendo as suas necessidades opa, olha ali, uou olha ali no banheiro do lado não é muito legal não galera, não faça isso já aconteceu comigo, já aconteceu mas, olha só que show tem que ter, né? pizzeria, tem que ter aqui, né? senão o inspetor aquele sanitário vem pra cá e fala, opa, aqui não tem banheiro só falta água também, né? que eles olham tudo isso e o banheiro masculino? vamos dar uma conferida no banheiro masculino? eu vou entrar, tô nem aí eu quero ver como é que é o banheiro masculino hum, certíssil uuuh, tem uma coisa diferente aqui que não tem mulher não, galera não tem esquina de mulher não, mulher não tem não haha, let's party ok vamos pra festa beleza, gente vocês viram que tem um negócio bem pra cá diferente vamos explorar essa outra parte tem um monte de livro tem câmera quem tá me olhando? não faço a mínima ideia quem será que tá me olhando? vou sentar aqui vou fingir que eu não tô fazendo nada ela virou pro outro lado vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar olha, burgers hum, hum pizza pizza, 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 pizza eu vou pegar um pedaço assa e vou vocês sabem, né? multiplicar os pães ah, sim vamos comer pizza vai que isso aqui é o que? pizza de porco isso aqui é uma boa e o que que é isso? o que que é isso aqui? uma casinha no meio do nada é tipo aquelas de fantoche? cadê o fantoche? eu quero saber se tem alguma brincadeira aqui ai ai gente é o freddy ah é só um brinquedo nooo eu pensei gente, meu coração quase saiu pela boca o que é isso? uma arma uma arma uma arma o que que é isso? é pra eu fazer pizza freddy tá me dando freddy sério? você quer que eu faça pizza? ai e agora? como é que eu saio daqui? ah, ufa gente meu coração tá explodindo o que que é isso aqui? ah aquele ali, ele mexe gente, aquele ali mexe deixa pra lá eu não vou ali agora galera eu não vou porque aquele ali mexe que que é isso gente? que duro é o armário dele? ah galera eu vou me vestir dele olha só como é que eu tô ahaha que louco eu tô igual o freddy só que o freddy diferente né? então eu vou continuar aqui galera tem um monte de roupa gostei aqui do guarda-roupa do freddy olha lá olha ali a cuecão dele o cuecão bonitão ali ahaha que que é isso? que que é isso? será que isso aqui vai me passar? é ventilação um tubo de ventilação sempre tem aqui alguma coisa relacionada a isso depois a gente acabou aqui depois a gente vai lá naquele freddy porque eu já tenho uma arma eu tenho uma arma aqui na minha mão que eu não vou ter medo de usar que que é isso daqui galera? tem um livro olha tem um número é 5 6 8 9 será que é um código? lembra do outro lá que a gente fez o Supernatural a série depois dá uma conferida nos cardzinhos galera assim na playlist tem o Supernatural foi tenso mas foi massa pra caramba é aconteceram um monte de coisas e a gente sempre tinha algum mistério pra revelar e aqui pelo que eu tô vendo também tem agora é a hora da gente eita o cara tá vindo atrás de mim eu vou usar eu não tenho medo de usar vem vem gente do céu galera galera eu vou acabar com ele eu vou acabar com ele olha isso que doido toma morre gente eu matei o freddy não tinha nada que interessante eu matei ele que que esse animatron que tá fazendo aqui galera eu não sei se eu vim pra porta certa eu acho que eu vim pra porta errada mas pelo menos eu achei um código acho que isso aqui serve pra alguma coisa eu vou descobrir as vezes aqui a gente pode usar pros outros portais bora voltar aqui vocês acham que eu vim pro portal certo ou foi pro portal errado será que eu vou fazer caca? dessa vez galera eu vou fazer diferente eu não vou entrar nessa do meio porque a outra vez que eu entrei eu acho que do meio deu ruim se bem que essa daqui é a a freira apareceu do nada aqui né a freira apareceu do nada eu vou vir pra cá vou ir nesse portal azul aqui olha a gente tá no Five Nights at Freddy's de novo pelo visto todos os portais devem ser de algum animatronico do Five Nights at Freddy's hmm celebrei nossa estão celebrando alguma coisa e que que é isso? eu sou daquela que explora bastante né eu tenho que olhar é outro código? pera ai agora apareceu galera agora apareceu 591 será que tem uma senha aqui ó tem um portal com senha uma porta né agora agora eu chamo a porta de portal eu tô ficando doida galera eu chamo o portal de porta de porta portal tô ficando muito louca tô ficando louca será que eu entro galera? será que eu me aventuro? olha aqui happy birthday feliz aniversário galera galera esse aqui é o Bonnie né não sei eu tô parecendo com ele não não esse aqui é roxo nada a ver bora tentar aqui ó bora tentar essa aqui se não for essa é a outra 591 591 não deu certo e será que esse aqui? deixa eu ver é 5689 5689 uuuu uuuu não podemos comemorar tão cedo galera eu vou pegar aqui minha arma ah se vou ah se vou gente coloco minha tochinha aqui depois eu pego de volta hein olha que eu tô com o negócio aqui pra pizza se você mexer aí você vai ver ah galera gostei eu posso tipo é meu agora o bolo é meu galera ih tem um baú já sei não será que é o código ou eu aperto isso aqui? não não deu nada 591 bora ver aqui galera 591 591 gente espada boladona agora sim multiplicou os pães multiplicou mas pra que serve esse botão aqui? galera galera eu vou sair daqui que som é esse? eu vou sair daqui qual que era? qual é o código? 5689 5689 5689 5689 5689 bora vazar daqui galera eu acho que deu ruim deu ruim não sei deu ruim ali bora tentar o outro portal galera que é esse aqui do meio tá assim deu ruim mais ou menos porque pelo menos acionou um alarm lá esquisito que eu não sei o que que aconteceu pelo menos eu tenho uma espada se tiver alguma coisa ruim aqui a gente vai ver tá? bora 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 é outro lugar realmente no Five Nights at Freddy que som é esse? galera tá escutando som gente gente será que é aquela chica? calma toma não não deu nada acho que isso aqui deve ser outro toy outro brinquedo galera cadê minha tocha? eu esqueci da minha tocha galera deixa eu voltar lá pegar sou doida peguei e voltei bora laver isso aqui galera chica o que que você tá fazendo aí minha querida? olha a cara dela é a chica gente olha isso eu vou ficar igual ela eu fiquei igualzinho né gente fala aí nos comentários quer saber fiquei igualzinho né gente o que que tá acontecendo? eu tô escutando sons estranhos tô ficando nervosa eu tô ficando inquieta aqui no meu banco o que tá acontecendo olha isso aqui aaaah é o balum a jujuba sei lá o que que é isso aqui eu gosto muito e tem mais pizza é claro vou comer as pizzas tudo? vou comer todas essas pizzas aqui tudo vou aproveitar e comer também a minha golden apple de buenas vai que acontece alguma coisa o que que é isso daqui? eu tô escutando sons que tão vindo dali galera tem sons vindo dali esse aqui é aquele teatrinho né que fica na pizzaria gente do céu gente eu tenho que ir lá mesmo certeza absoluta vou deixar na tocha aqui dessa vez hein cadê? bora espiar aaaah gente gente eu só queria espiar eu só queria espiar não galera galera é a chica a chica sai daqui chica sai daqui chica eu acho que deu ruim galera deu ruim ou não ou deu bom porque eu preparei tudo antes galera vocês julguem aí galera vocês julguem ela tá vindo atrás de mim vou ficar aqui atrás dos panos não não sai fora sai bicha nossa ela é forte ela é forte ainda bem que eu comi a maçã vou comer de novo sei lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo acabar com essa chica vem chica vem chica vem chica vem nooo aaaah galera eu matei a chica eu matei a chica eu consegui e não tem nada mais interessante aqui vou voar vou vazar vai essa toy aqui sei lá obra ganhei o brinquedo gente ganhei o brinquedo vou sair daqui vou sair daqui desse lugar galera do céu galera eita só deu treta aqui tudo praticamente só teve um lá que realmente aconteceu algumas coisas eu acho que talvez aquele alarme fez com que os animatrônicos ficassem bem mais furiosos eu acredito que tenha sido isso o que vocês acham galera o que vocês acham pelo menos eu estou aqui ó com a minha fantasia vou pra uma festa se prepare galera deixe aquele like zanodás comenta aí o que vocês acharam desse vídeo e também se você ainda não for inscrito no canal aproveita e se inscreva clica no avatar à esquerda e assista os outros vídeos até o próximo um grande abraço e fui eu vou embora daqui vou pra uma festa fantasia